E no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto um tanto peculiar, um assunto que aguça as mentes mais curiosas, né? As mentes mais despertas. E a temática é Nova Era. O que é a Nova Era? O que esperar e principalmente o que fazer nesta Nova Era? São os assuntos aí que eu vou abordar até o final desse vídeo. Muita calma nessa hora, estou aqui interrompendo esse vídeo, mas é só pra saber se você já se inscreveu na imersão Poder Pessoal. Eu, Mariana Torres, estarei do dia 19 a 22 de abril te esperando do lado de cá pra você compreender o que é o Poder Pessoal, como assumir e quais os riscos de não assumi-lo ainda esse ano em 2021. Te espero do lado de cá. Se inscreva. Olha aqui eu mais uma vez, Mariana Torres, pra mais um conteúdo aqui no Autoconhecimento na Prática. Não antes de você se inscrever no canal, por favor, vai, fortalece a amizade, se inscreve, clica aqui, ativa as notificações e não esquece de, ao terminar esse vídeo, deixar aquele coraçãozinho, aquele like que faz o engajamento aqui, que faz a alegria desta empreendedora que vos fala, ai, se irradiar. É a minha felicidade que faz com que você esteja aqui? Então me deixa mais feliz. Nova Era. O que é a Nova Era, Mari? As pessoas devem estar se perguntando, porque eu me perguntei há muito tempo atrás, né? Logo quando ouvi aquelas previsões de Chico Xavier, aquelas previsões que aguçam a nossa mente, e de repente chegamos no tal ano, ou prestes a 2022, anos de mudança. E Chico Xavier já trazia aí muitas previsões acerca desse ano, 2021, 2022, muitas mudanças, uma data limite se estabelecendo. Eu, é óbvio, tô falando desse assunto e indico aqui, como sempre indico lá no meu canal do Instagram, muitos livros, não sei se você ouviu aqui também nos vídeos, e hoje eu indico este livro aqui. A Chegada da Era Interespiritual. Eles compilaram aqui esse livro. Nada fio, né? Que fala da parte científica, fala da parte religiosa, do que é essa chegada da Nova Era interespiritual. Eu venho aqui trazer, né, de uma maneira clara e objetiva pra vocês, um pouco da minha expertise, da minha visão de conteúdos e conhecimentos, que é o extraio, né, das literaturas, pra deixar você um pouco antenado e desperto pra necessidade de você buscar o seu desenvolvimento, buscar a sua conscientização, se alinhar com esse novo momento. Não é à toa que as pessoas estão fazendo a sua passagem. A escolha e livre-arbítrio nisso, sim. Existem pessoas que não estão preparadas pra essa Nova Era. E claro, aquelas pessoas que também optam por ficar, vão ter as consequências disso também, aqui. Mas as pessoas que estão sendo convidadas a fazer a sua passagem, sim, há um convite. Acredite ou não acredite, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Não pertencemos a esse mundo, até porque dele nada levamos, somente as nossas memórias, né, as nossas experiências vividas, as inteligências estão se unificando. E esse livro trata também disso, dessa unificação das inteligências, pra que a gente possa alinhar a nossa vivência nesse momento da chegada dessa Nova Era. O mundo, desde que é mundo, passou por diversas eras. E essa é a chegada de mais uma. Estamos fazendo parte, sendo testemunhas importantes de um momento importante da nossa história. É um marco, sim. Estar num momento, no meio dessa pandemia, vivendo todo esse caos. Há um caos necessário nesse momento para que uma ordem seja estabelecida. Existem coisas que não dá mais pra levar adiante. Comportamentos, pensamentos, sentimentos que não precisam, não devem e não agregam em nada em estar presentes com o andamento pro futuro. E as nossas próprias crianças, as gerações que já vieram aí desde os anos 2000 e continuam a chegar, principalmente as que estão chegando aí após 2022, são crianças mais sensitivas, mais alinhadas com esse novo tempo. E cabe a nós nos prepararmos pra lidar, pra receber, pra acolher e auxiliar no desenvolvimento humano dessas crianças que muito tem a nos ensinar. Quando a gente fala de Nova Era, muitas pessoas levam essa temática para o lado espiritual. É uma era, sim, espiritual. E esse livro já traz essa afirmação clara e enfática, que é a chegada de uma era interespiritual. A era da junção em que a ciência já começa a trazer elementos da espiritualidade para estudo. Como já está acontecendo, né? Há não muito tempo descobrimos aí o DNA divino e entre outros estudos. É chegado o momento da ciência se dobrar para a espiritualidade no sentido de quê? De estudo. Porque a espiritualidade nos traz muita riqueza de conteúdo, mas a nossa ciência ainda estava fechada pra isso. Eu digo estava porque não está mais, tá? Isso já é um fato. Outra coisa que muda também é a nossa economia. A nossa economia passa a ser uma economia espiritualista. Mari, e o que é uma economia espiritualista? É uma economia que a gente já vê acontecendo, né? Uma economia sustentável, uma economia compartilhada, uma economia ganha, ganha, ganha. Uma economia onde você começa a olhar os animais, o meio ambiente, a respeitar e a deixar de escravizar a nossa natureza, o nosso meio ambiente, a nossa terra, a nossa mãe gaia que tanto nos alimenta, que tanto nos provee. A gente então passa a agir com mais comunhão. Isso é a chegada da nova era. A unificação das ciências e da economia com a espiritualidade. Afinal, somos seres espirituais vivendo essa experiência humana. Cabe a nós, então, nos alinharmos espiritualmente dentro da nossa existência. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo nesse momento para adaptar-se à nova era? Não é à toa que a pandemia nos deu aí um ano de pausa. E vamos extrapolar um pouco a mais esse um ano, com certeza. Até a chegada de 2022, muitas coisas vão acontecer. Muitas pessoas vão desencarnar porque há um processo seletivo para as pessoas que vão permanecer aqui. um processo consciencial, um processo de olhar aquelas pessoas que estão comprometidas com o desenvolvimento dessa nova economia, dessa nova ciência, fazendo isso à nossa realidade. Não tem como fugir disso. Você está tendo, sim, mudanças para se adaptar para essa nova era? Não é à toa que eu criei a imersão poder pessoal. Eu te convido a participar dessa imersão porque eu quero que você ative esse poder para ser vítima da sua história, para te contar histórias e desculpas para não realizar aquilo que você veio realizar. Numa mudança de era, o melhor que a gente faz como seres humanos que aqui estamos vivendo uma experiência é nos adaptarmos. E esse é o convite. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, que tenha te feito balançar, te feito pensar. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou. Dá aquele joia, vai, se você curtiu de verdade. Convida aquele amigo para assistir, para dar uma chacoalhada nele. E não se esquece de se inscrever na imersão poder pessoal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal.